Música Alunos da rede pública de ensino e também da rede particular foram homenageados em um ato promovido pela Câmara de Vereadores. O evento contou com a presença de alunos das mais diversas escolas que existem aqui no município, além também de presença de autoridades, prefeito, presidente da Câmara, vereadores e secretários. A comunidade prestigiou esse grande momento de reconhecimento e valorização dos alunos pelo bom rendimento escolar, a qual a Câmara os homenageia nesse evento. Presidente da Câmara, vereador Bruno Francisco, a importância da Câmara Municipal reconhecer a importância, o esforço, o desempenho de alunos da rede pública e também particular, promovendo esse evento que é o aluno destaque. Boa noite. Boa noite a todos que fazem a Rádio Atitude, boa noite a todos itapagenses. Estou muito feliz com esse evento. É um evento promovido pela Câmara Municipal, a entrega hoje do título Aluno Destaque, os alunos que mais se destacaram nas suas respectivas escolas no ano de 2018. E isso é uma ação no reconhecimento daqueles que mais se esforçaram, aqueles que mais estudaram, aqueles que mais buscaram o caminho do conhecimento, o caminho do aprendizado, que é um caminho melhor, que oferece oportunidades mais concretas para qualquer cidadão, para qualquer pessoa. Parabenizar a iniciativa do presidente que está homenageando essas crianças, esses alunos, e que é importante demais para a educação, para a valorização da educação no município de Itapajé. Nós temos investido muito na educação, nós temos dado todo o apoio à educação, através da gestão maior, também através do secretário de educação, o esforço dos grupos gestores dos colégios, o esforço dos professores também, de modo que a nossa educação tem melhorado muito, tem crescido muito, e hoje reconhecido até pelo Legislativo, que nem sempre é muito simpático a gestão, mas está aí o reconhecimento de que nós estamos realmente fazendo um grande trabalho na educação. A gente sabe que é um reconhecimento importante, a gente tem muito que agradecer à Câmara, pelo reconhecimento do bom trabalho da educação que está sendo feito no nosso município. E a gente conversa com a aluna Larissa Marinho, ela teve aprovação em 100% nas disciplinas de Matemática e também em Português. Larissa, qual o sentimento de ser reconhecida pelo seu desempenho e rendimento escolar? Primeiramente, eu estou muito emocionada com esse resultado, e eu queria agradecer aos meus gestores de 2018, que eles contribuíram muito para que isso aconteça, meus pais, para mim também, e eu estou muito feliz, é uma felicidade receber esse resultado. A meca é sempre alcançar resultados assim, satisfatórios, notas boas? Sempre, sempre conseguindo notas boas, sempre estar ali estudando e continuar nesse rumo. Já tem uma definição, qual faculdade você pretende fazer? Sim, direito, futura delegada. Eu queria dizer apenas que eu estou muito feliz, quero agradecer primeiramente a Deus, que possibilitou tudo isso, a minha família, principalmente a minha mãe, que sempre me apoiou, sempre me acolheu, sempre me incentivou, todos os meus professores, a minha escola, meus amigos também, e eu queria apenas agradecer essa homenagem que eu estou recebendo aqui. A palavra que define realmente a gratidão, é gratidão a todas as pessoas que me ajudaram até aqui. Eu gosto de dizer que isso não é mérito só meu, eu não cheguei até aqui por mérito somente meu, mas pela bondade de Deus que me permite estar aqui e por todas as pessoas boas que Ele colocou na minha vida. Desde os meus pais, até os meus professores, as pessoas que confiaram em mim, que acreditaram em mim, e que me ajudaram e me ajudam até hoje. Eu estou muito feliz nesse dia, né? Agradeço muito a todos que colaboraram no dar esse prêmio, minha escola também, meus professores, e a primeira de tudo Deus, meus pais. Estou muito feliz nesse dia, eu espero continuar assim e melhorar muito mais para um dia eu ter um bom emprego, para eu ter uma boa vida. Já pensa qual a profissão que pretende um dia exercer? Eu pretendo ser jogador de futebol, mas se não der certo, eu já estou planejado para ser veterinário, pois eu amo muito os cachorros, eu gosto muito de animais, esse é o amor da minha vida.